Muito boa noite Azulinos e Azulinas. Vamos para o estádio assistir o jogo Confiança e ABC valendo pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Com vocês o programa Fala Torcedor Azulino. O ABC criou as primeiras chances de gol. A resposta Azulina veio com Renan Gorni, mas o chute foi mal, muito mal. Felipe Manuel chutou de longe, mas não levou perigo, pois Rafael estava bem no lance. Igor ciscou, ciscou, mas na hora de chutar, hum, só Jesus. Um pênalti infantil. O ABC tinha tudo para abrir o marcador. Mas debaixo das travas estava Rafael, um exinho pegador de pênaltis. Cedric cobrou bem, mas Rafael foi melhor que ele. Logo no início do segundo tempo, Jair Olson teve a chance de abrir o placar, mas a bola passou raspando. Aos 13 minutos, Rafael Vila entrou na área e foi calçado. O juiz não teve dúvida. Pênalti. Renan Gorni cobrou com categoria e abriu o placar. Para Delírio da Galera. Confiança, 1x0. Em seguida, quase que Renan Gorni fez o segundo. Logo depois, Renan Gorni, de novo, quase amplia o placar. O dragão gostou do jogo e Ítalo quase marcou o seu. No último minuto, o ABC fez sua última tentativa, mas a bola foi para a linha de fundo. Fim de jogo. Confiança, 1x0. E aí, meu jovem? Gostou do jogo? Ótimo, ótimo. Nota 10. Nota 10? E aí, meu querido? Como é que foi o jogo? Gostou? Nota 10. Nota 10. Nota 10, né? E aí, meu querido? Como é que foi o jogo aí para você? Jogo bom e vamos para Itaabaiana. Ganhar o Itaabaiana lá dentro. Vamos meter pão no ceboleiro. Só um minutinho. O que você achou do jogo? Beleza, ganhamos. Importante é a vitória, né? Só falta a vitória. Com sofrimento é mais gostoso. É mais gostoso ainda. Valeu, meu irmão. Boa, meu grande amigo. É bom demais esse dragão. Só dá alegria a gente. Só dá alegria. Vai ter que arranhar o Itaabaiana, meu querido? Vamos sair às 6 horas, às 6 horas. Beleza, meu querido? Aí o torcedor sai satisfeito. Uma vitória apertada, sim, mas o importante são os 3 pontos. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. Para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam. Nos ajudem a tornar uma confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos. Até a próxima. E segunda-feira tem o Fala Torcedor Azulino.